De perto, um olho de gato. De longe, o nosso maior programa de duplicação e recuperação de rodovias. Como a duplicação da BR-277 em Guarapuava. E a duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu. A duplicação da PR-323 em Umuarama. E a restauração da PR-C-280 em Palmas. Feita de concreto, como nos países mais modernos do mundo. É o Paraná, com grandes obras em todas as áreas e em todas as regiões. Governo do Estado. Trabalhando pelo Paraná que a gente quer. Governo do Estado.